Um sorriso, gesto que para muitos pode parecer simples, mas para a mãe da Maria Eduarda, esse sorrisão representa muita coisa. Cada dia que passa o coração vai se alegrando e hoje o coração só transborda a felicidade de ver como que ela está. Quem viu? Eu vi a minha filha antes, que ela não poderia estar conosco hoje e vendo ela hoje, como que está a recuperação dela. Só tenho a agradecer a Deus e toda a equipe do CRE, a equipe que abraçou a nossa causa, que está acompanhando o tratamento, que fez todo um planejamento, tudo, para trazer a nossa Maria Eduarda de volta. Mas nem sempre foi assim. Por conta da lesão na cabeça, Maria Eduarda ficou muitos dias em estado gravíssimo. Os médicos até chegaram a falar com a família que ela poderia não resistir. Ela esteve em estado gravíssimo mesmo lá no Hugo. Ela começou a fazer a hemodiálise, teve que drenar os pulmões. Então, quer dizer, foi agravando o caso, foi consequência do tratamento, teve uma albação, tem a reação. E ali, naquele momento, nós achávamos que... Eu tenho certeza, ela foi um milagre. Deus operou um milagre ali na vida dela. Maria Eduarda, de 16 anos, sofreu um acidente grave em abril deste ano. Ela se desequilibrou durante uma aula de educação física e bateu com a cabeça no chão. A mãe reclama que a escola não acionou o socorro de imediato. Foram os colegas da adolescente que avisaram a família. Em momento algum, o colégio, algum profissional, né, não entrou em contato comigo, sim, cheguei no colégio, foi por conta dos colegas. A angústia parecia não ter fim. Foram 70 dias de internação na UTI do Hugo, até ser transferida para o CRER. Aqui, Maria Eduarda ficou mais cinco dias na UTI e hoje está internada em uma enfermaria. A recuperação dela vem surpreendendo não só a família, mas também a equipe médica. Cognitivamente, a parte que é responsável pelo pensamento, pelas ideias, ela melhorou muito. A gente fala que numa escala que a gente avalia, ela subiu alguns degraus nessa escala, o que mostra para a gente que ela chegou pouco comunicativa, mal conseguia movimentar com os olhos o ambiente, ver, perceber as pessoas. Hoje, ela consegue compreender, ela entende o ambiente, ela percebe, ela consegue comunicar, não só com os olhos, mas ela consegue fazer, ela tem uma traqueostomia, mas ela consegue, sim, fazer as comunicações dela. Para os médicos, ainda é cedo para falar se a menina vai voltar a ter uma vida normal. A gente trabalha de duas frentes, né? Eu sou, como médico e ser humano, eu acredito na ciência e na fé. Então, eu trabalho com essas duas. A ciência me pede um pouco mais de cautela e tempo. E a fé me faz acreditar, sim, que ela vai melhorar. O meu coração de mãe hoje é paz, tranquilidade, e eu tenho a certeza que, aos poucos, ela vai voltar para a gente como ela era antes.